Bom pessoal, eu tô de volta aqui com muito mais notícias pra vocês, este é o nosso canal, trazendo sempre a informação pra você. Brasil Notícias, eu sou o Igor Fagonde, se inscreve no canal, aperte nas notificações, dá aquela força bacana, ajuda a gente, porque nós precisamos do apoio de vocês. Bom galerinha, acho interessante aqui uma matéria, eu vou ler pra vocês. Aqui nós vamos ver a oposição elogiando Bolsonaro, pois é, Igor, como é que é isso, a oposição? É gente, mas não é a oposição chamada PT esquerda, petralha não, é uma oposição democrática, na verdade, como ela deve ser de verdade. Oposição dentro de um governo não só é bom, como é saudável, mas uma oposição que saiba reconhecer as coisas. E aqui nós temos alguns elogios nessa matéria, que é o depoimento, não, o discurso do Bolsonaro, e tanto de aliados quanto de oposição, eu achei interessante, vou trazer pra vocês aqui. Escuta só, aliados elogiam o discurso de Bolsonaro e dizem que ele governará para todos. Bom, o título fala em aliados, mas nós vamos ver aqui personagens da oposição vendo um bom governo na fala de Bolsonaro. Vamos lá. Após a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro, PSL, no Congresso Nacional nesta terça-feira, primeiro, aliados do novo presidente elogiaram seu discurso no plenário da Câmara. Achei discurso ameno, o presidente foi conciso em seu pronunciamento. Ele tem que governar para todos. Mensagem no meu celular. Todos os brasileiros, disse o presidente do DM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, cujo partido tem três ministros no novo governo. Vai ter um compromisso em respeitar a Constituição, as instituições, mas acima disso, que está pronto para iniciar uma nova agenda para o Brasil. Nós estamos vivendo há quatro anos uma agenda de crise, crise, crise. Agora é a oportunidade de dar essa virada, acrescentou o demista. O senador eleito major Olímpio, PSL, também elogiou a fala. Bolsonaro fez questão de pontuar os principais compromissos que ele sempre defendeu. Vai fazer todo o esforço para que a esperança dos brasileiros se torne realidade, disse o major. Agora, preste atenção nisso aqui. Vamos à parte da oposição. Mas há a oposição que faz oposição a favor do Brasil, não a oposição que faz o favor de si próprio, como esquerda. Vamos a uma oposição saudável aqui. Achei bastante e bato palma para eles aqui. Já o deputado Rubens Bueno, do PPS, partido que declarou oposição a Bolsonaro, disse que o discurso do novo presidente pode ajudar na unificação do país. Olha só o que isso é a oposição dizendo. O discurso passa um recado interessante. A unidade é fundamental para que o país saia dessa situação de embate permanente. declarou, apesar de ser do PPS, Bueno nega, no entanto, que estará na oposição ao novo governo. Ou seja, não naquela oposição que a gente tem visto aí da esquerda, né? De bater de frente, de querer passar por cima do governo à força. Não. Uma oposição saudável. Paralamentares de partido de oposição declarada a Bolsonaro, como PT e PSOL, não estiveram presentes à posse. Na semana passada, eles anunciaram que boicotariam o evento. Pronto. Essa oposição do PT, essa sim, é uma oposição muito prejudicial ao país. Porque não visa interesses brasileiros, não visa ideais da nação, nem do povo, nem da sociedade que está sofrendo. E sim, visa apenas olhar para si mesmos. Nós queremos ser eleitos, eleitos, nós queremos estar no poder, nós queremos estar à frente, nós queremos dominar, nós queremos aterrorizar. É isso que eles querem, é isso que eles fazem, infelizmente, né? Bom, gente, está aqui a matéria, tanto aliados quanto oposições saudáveis estão apoiando Bolsonaro. Então, continue ligadinho conosco aqui, a gente volta a qualquer momento com mais informações.